Alexandrina, hoje nós vamos fazer sabão de abacate. Sabão de abacate. Aprendeu com quem? Com a Ana Padovani. Alexandrina, por que o sabão de abacate é melhor que o outro? Você já estava me falando. Então, ela disse que é por causa do que o abacate tem óleo e a mão da gente fica macia. Não, mas e você? Você percebeu a diferença? Eu percebi a diferença também, que agora eu só vou fazer de abacate. Ah, é? Eu é. E é mais rápido. É mais rápido? É, bem rápido e demora menos tempo fazendo. Mas ele limpa igual o outro? Limpa mais até do que o outro. Oh, louco, não é? Então é bom mesmo esse abacate. É bom, é muito bom. Vamos falar para o povo o que precisa, então? É. Vamos lá, vinagre de álcool. Vinagre de álcool. Vinagre de álcool, quanto você vai usar? Você vai usar a garrafa inteira? Um copo. Ah, é um copo? É. Ah, é só um copo, tá certo. E dois abacates grandes? Dois abacates grandes e um pequeno. Não, não. Não, um abacate grande e dois pequenos. Dois pequenos, ou dois grandes daria também, né? É, é. Aí um quilo de soda e esse aqui é um copo de detergente? Não, meio copo de detergente. Ah, meio copo, é verdade. É, meio copo de detergente. E três litros de óleo. E óleo. Certo. Aí a panela... A panela eu vou pôr aqui que é para esquentar, eu vou coar o óleo. Ah, primeiro você vai esquentar o óleo. É, que é para dar uma esquentadinha porque está meio frio, está muito frio o óleo. Mas se tivesse quente o dia hoje... É, olha que óleo bonito. Dava para fazer, sim. Dava para fazer, sim. É que hoje está geladinho, né? Hoje está geladinho, é. Tá certo. Nossa, que óleo. Mas você vai fazer nessa panela, Alexandre? Não, eu vou esquentar. Eu sei, mas o sabão. Não, o sabão eu vou fazer no balde. Ah, você vai fazer no balde. É, eu vou esquentar o óleo. Tá legal. Então isso aí são os três litros de óleo. Três litros de óleo. Que a senhora vai dar uma esquentada. É. Porque ele não pode fazer com ele gelado. Não, está muito gelado. E o frio já chegou aqui em São Paulo, né? Eu acho que já mesmo, né? Eu não gostei, não. Você não gostou, não? O Baiano não gosta de frio, né? Não. Deixa eu pôr assim. Mas você não vai esquentar de verdade, você só vai quebrar o gelo. Só vai quebrar o gelo, é. Só quebrar o gelo. Então tá bom. Ele está aí quebrando o gelo. Já pode descer? Pode. Enquanto quebra o gelo, vai descer? Você não pode esquecer o óleo aí, né? Você não pode esquecer, né? Aham. Não dá, não dá. Ah, é nesse balde aí que você vai fazer, né? É nesse balde aqui. E esse pau aí? Esse pau aqui pra mexer o salão. Será que eu vou ter que fazer a dancinha de novo ou não? Não, não preciso. Esse aí não é muito de dança? Ah, a peneira tá aí. O abacate vai passar na peneira, é isso? É, eu passo. Pera aí, deixa eu tirar esses aqui da frente que eu preciso ver. Eu vou passar também. Mas se bater no liquidificador, acho que dá também, né? Também. É. Mas vamos passar na peneira. Mas vamos passar na peneira. Dá mais trabalho, é legal. Quero dar trabalho pra Alexandrina. Lógico que dá, não dá? Deixa eu ver se vai passar. Já vai? Claro, já tá passando. Antigamente na Bahia que não tinha liquidificador, eu fazia vitamina sim. Você fazia vitamina sim? Eu fazia. Eita. Olha assim. Ficou bonito. Olha só. Vamos ver, vamos ver o que é que deu aí. Aqui. Ah, acho que tem um quilo de abacate aí, viu? É, né? Não tem mais que isso não. É, porque tem os caroços. É, tem um quilo, é. É, ó. Parece um quilo aí. Vamos ver. Olha aí. Parece... É. Agora eu vou pôr. Próxima etapa. Esse aqui serve pra pôr em comida sim, né? Pô, serve, serve. Esse é um copo. Aí você vê, o cheiro é igual, né? É. Olha, tá bonito, cara. E aí, você vai despejar esse óleo em cima do abacate, não? Não, primeira soda. Primeira soda? É. Olha, Alexandrina, então, vamos conversar sobre a soda. Essa soda, a gente comprou dessa marca Yara. É. Não tá escrito o grau de pureza dela. Não. Eu vou tentar ver na internet qual que é. Uhum. Mas é um quilo de soda, certo? Sei, sei. E aí você vai colocar essa... Aqui dentro do abacate. Tá, você vai colocar a soda aqui dentro do abacate, é isso. Tá, mas eu tô vendo que você vai botar um lenço, né? É, porque eu não gosto de sentir o cheiro da soda. Mas não é bom mesmo, Fia. Aquilo lá faz mal. Nem no olho, nem na... Não, no olho eu vou coisar, mas no nariz, não. Mas tu devia fazer com óculos também, sabia? Aí você despeja ela direto no abacate? É. E já sai uma fumaça, é? Ainda não, agora não. Agora você mexer que sai. Começa a sair. Um quilo de soda no abacate. Agora se mexe. Agora dá uma fumaça. Lindo que ela já derreteu? Nossa, já derreteu. E já ficou água, o abacate foi uma água. Fica líquido, né? Uhum. Próximo. O óleo. Agora é o óleo. É. Quando tu escorre aí, eu põe o detergente. Vai o detergente. E agora o vinagre com álcool. E o vinagre de álcool. É. Vai só. E ó, vinho. Ó. E esse aí é mais rápido que o outro que você tá fumando, é? Uhum. É. Esse é bem mais rápido que o outro. Tipo, o outro demorou uns 10, 15 minutos. É. Esse aí é menos. Esse é menos. E como é que você sabe que é na hora que tá bom? Ele endurece, não? Ele vai... Não, ele vai ficando cremoso. Vai ficando cremoso. Agora não precisa mais, né? Não, é assim, né? Ele vai ficando mais grosso. É, ele vai ficando mais grosso e cremoso. Eu acho que já tá bom. Você já falou isso umas 7 vezes, né? É porque eu coloquei o outro lado. Não, acho que eu já vou parar de mexer. Tá. O outro lado tá mais escuro que o outro. Ele vai ficar mais porque tinha mais abacate. Olha como ele tá cremoso. Bom, então... O outro dia eu vou voltar aqui pra ver você cortar esse sabão, né? Amanhã? Não sei. Se você não for para a roça... Se eu não for para a roça, eu vejo. Deixa aí. No dia que você vier, corta. Tá. Mas ele fica assim, né? É, ele fica assim. Não tem pressa de cortar, porque eu não vou usar ele agora. Eu tenho bastante sabão aí. Sim, senhora. Então, muito obrigado. Espero que endureça, né? Porque se não endurecer... Vai endurecer, Chico. Vai endurecer? É que vai, Chico. Então tá bom, né, Chico? Vai acender no corte, depois depois eu não perdi. Olha o sabão. Ai, eu acho que ele ficou bem bonito. Então, deixa eu ver como é que tá, Alexandrina. Olha, põe o dedo. É, ele tá mais molinho. Ele não é duro, 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 né? Não, ele não ficou duro, mas eu acho que é por causa da soda que... Aqui, ó. Então, Alexandrina, ele passou a noite inteira aí, né? É, lá dentro. Eu não deixei aqui, não. Olha, eu nem deixei aqui, ó. Tá vendo? A Ana falou que ela coloca um plástico, daí ela puxa o plástico, né? É, menino, mas eu procurei o plástico e não achei. Não achou. Era o plástico da goiabada, né? É, era. Isso aí é pra cortar em linha reta? É, diz ele que tá reto. Tá bem reto, meu Deus. Nem eu, ó. Tá muito do reto isso. Aqui, ó. Aqui de reto não tem nada. Só tem uma baiana que é arretada. O resto é tudo torto. Tudo, tudo torto. Ai, a baiana é doida mesmo. Nem o sabão não sabe cortar. Se depender de certo aqui. Olha aí, Chico, mas ele... Olha aí, olha aí, tá vendo? Tá bonito. Tá bonito? Agora eu quero ver, tira aí, tira aí. Agora eu quero ver como é que você vai tirar. Uma mágica pra ela tirar, tá bom? Eu acho que ele vai satisfar. Dá uma entortada na forma, será? De lado. Isso, assim, é. Bom, pô, mas você só não quer. Ah, é bom, pode quebrar sim. Aí, ó, mas ele ficou bonitinho. Aqui é só deixar endurecer. Daqui a um ano ele endurece. Brincadeira. Essa semana ele já vai estar durinho. Mas ele tá espumando. Alexandrina, então, eu queria que você usasse pra gente experimentar. Mole assim? Ué. Pera aí. É, tem que mostrar, ué. É, tem que se mostrar. Matar cobre, mas tu pau agora. Olha. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Você quer fazer aqui de fora? É, pode ser. Quero ver. Bota ali numa esponja. A esponja tá feia. Olha que feia. Então pega uma bonita, vai. Aí, ó. Tá esfumando? Claro. Claro. Claro, Cleide. Olha aí, ó. Ó. E ele tá macio. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Olha. É, olha aqui. Nossa. E o malzinho, olha aí, ó. Olha. Nossa, mãe. Isso aqui é sabão. Olha aí, ó. Limpio. Alexandrina, agora eu acredito. Que abacate dá sabão. Que abacate dá sabão. Legal. E que nem diz a Ana, a mão da gente fica cremosinha. É. É. E abacate dá sabão. Escuta, vamos dar uns abraços e explicar pra turma um pouco mais dessa receita? Vamos. Vamos lá? Alexandrina, então fala aí. Você me tava me contando uma coisa. É bom esperar uns dias pra usar? É bom esperar uns dias porque a soda ainda tá viva ainda. Tá, então não é legal já fazer e usar. Não, não é legal já fazer e usar. É igual o detergente. Não pode já fazer e usar hoje porque a soda tá fresca ainda. Quantos dias você costuma esperar? Ah, uns três a quatro dias. Três a quatro dias. Mas se a pessoa tiver uma mão mais, assim, grosseira, acho que não tem problema, né? Você falou que a sua, por exemplo, não espera. Não, a minha não espera. A sua mão não espera. A minha já tá acostumada. Mas tem gente que fala assim. É mais sensível, né? É mais sensível ou tem alergia. A minha não, a minha não tem alergia a nada. Não tem mais nem sensível, não é sensível. A minha já tá acostumada com tombos e empurrão. Desde nova, não tem jeito. Já tá acostumada. Legal, Alexandrina. Obrigado pelo sabão. De nada, Chica. Leve seu sabão. Eu gosto deles porque não endurece o... Não deixa o bombril enferrujar. Ah, é? Não deixa. Se você põe ele assim com o bombril e coisa com água, fica aquele bombril o tempo todo até acabar mesmo. Ele não enferruja. Sei. Ele ajuda a não enferrujar o bombril. Ajuda a não enferrujar o bombril. E eu uso mais... Ele fica líquido e eu uso ele mais do que o detergente. Sabe? Eu gosto. Ele vai ficando meio pastoso, né? Ele vai ficando pastoso e eu uso mais do que o detergente. Dá pra botar num potinho igual esse aqui que você fez, né? É isso? É, igual assim, ó. Esse aqui é? Esse também é. Esse eu também, né? É. Olha como que é que eu faço. Você coloca assim? Eu coloco assim, ó. E o bombril fica, ó. Ah, não precisa nem ficar debaixo d'água? Não, não precisa. Porque o sabão vai conservando ele. Ok. Eu quero pegar vocês andando aqui. Deixa eu arrumar os albergos. Agora eu vou lá de novo, é realmente. Será que você sentou bem no meio, né, filha? Tem que dar um pouco de espaço pra... Ô, o fé é magrinho? É, mas... Eu achei que o fé é bem magrinho. Acho que até o fim da vida você, viu? Agora não tem mais como engordar. Não. Nem comendo sua comida eu não engordei. Nem comendo. Aqui, ó. Tem jeito, filha. Tem esses aqui. Tem abraço? Vamos lá. Pessoal, hoje vocês viram a Alexandrina fazer um sabão de abacate, né? Então, tem um detalhe muito importante, que é o balde que vocês vão usar. Tem que ser de plástico. O de metal, ele é perigoso. Pode reagir. Então, vocês usem um balde de plástico e um negócio de madeira. Um cabo de vassoura pra mexer. Quanto à soda. A soda, existe vários tipos de soda. Tem concentração 99%, concentração 90 e tal. Nós usamos uma de 75%. Então, se vocês forem usar essa igual a nossa, que é a marca Yara, de 75%. Quer mostrar o pote? É isso. Vamos mostrar o pote. Vou mostrar o pote e o sabão. A Alexandrina tá esperta. Olha lá. Essa marca aqui que a gente usou, a marca Yara, ela tem 75%. Então, vocês vão ter que usar um quilo de soda. Se vocês forem usar uma soda que tem 99% de pureza, ela é quase totalmente pura, vocês têm que usar meio quilo. É metade daquilo que a gente usou aqui, tá? Então, vocês olhem pra isso. Parece que a marca Búfalo, ela é mais forte. Então, vocês podem usar menos dela, tá? Aí, vocês olham. Agora, se não estiver escrito na embalagem, na internet tem qual que é o grau de pureza. Vocês digitam lá a soda com a marca e vai aparecer o grau de pureza. E aí, se o sabão ficar mole, se ele demorar pra ficar, endurecer pra vocês cortarem, vocês esperam um pouquinho mais que vai ficar duro. Que vai ficar duro. É, porque às vezes você passou um pouquinho do abacate e tal, porque o abacate, a gente fez com um quilo de abacate. Mas você pode fazer com um pouco menos. Então, ele vai endurecer mais rápido, porque ele vai ter menos água. Se você botar mais abacate, ele vai demorar um pouquinho mais pra endurecer, tá? Então, é isso, gente. Ah, e o detergente é opcional também, né? O detergente, é. É, né? O detergente eu sabia. É. Aí, você põe o abacate, o vinagre com álcool e o detergente. Detergente. Meio copinho de detergente. É, mas a Ana, a Ana Padovani, que deu essa receita, ela falou que se você não quiser, não precisa botar o detergente. Ah, é? Pode ser sem o detergente também. E o detergente é líquido, então ele vai demorar mais um pouquinho pra ficar duro de corte o sabão se você botar. Quanto mais líquido você botar, mais difícil ele ficar, né? Mas ele fica. E se ele não ficar duro, gente? Vocês botam dentro de um pote lá e vão usando do mesmo jeito que o sabão é bom. Vocês viram, Alexandrina, ali? É muito bom o sabão. Vocês viram, Alexandrina, ali, passando na esponja, como que deu espuma, né? É muito bom e limpa bastante. Gente, façam na sua casa. As suas mãos vão agradecer. Alexandrina, seus abraços agora. Eu acho. Ah, eu que vi, eu que leio, né? Você que leio. Bom, ontem teve um casal de nipodescendentes aqui, a Terezinha e o Satoshi, né? É. Vieram visitar a Alexandrina. Então, um abraço pra vocês. Um abraço pra Terezinha e Satoshi. Terezinha e Satoshi da Vila Nayir. E a família deles. Arigatou. E a Gracilda de Fortaleza. Um abraço. Um abraço, Gracilda. Ah, não, vamos dar mais, vamos dar mais. A gente não tem certeza, tem dois aqui que a gente não tem certeza. É, é. Ela não tem, nem eu. A Mariana e a Neuza de Campinas, São Paulo. Um abraço. O Daniel e a mãe dele, Vaini, de Limeira, de São Paulo. Um abraço. Abraço. Bom, se já tinha sido, vai repetido. E todos um abraço. E pra todos, um abraço. A todos que ela esqueceu, que ela não lembra, que pedem e a gente não manda. Um abraço. Agora, mas tem o Chico Abelha agora, peraí. Ah, tá bom. O Chico Abelha tem uma meia dúzia aqui. Deu tempo de pegar. Aham. O Sam, a Márcia e os filhos Davi e Heitor, de Valinho, São Paulo. Um abraço. Um abraço. A Dalva Ribeiro, de São Paulo. Um abraço. A Cláudia Helena, de Franca, São Paulo. Um abraço. Silviane Alves Vieira, de Betim, Minas Gerais, que quer remédio pra diabetes. Um abraço. Um abraço, Silviane. Você conhece remédio pra diabetes, Alexandrina? Sabe o que é que... Insulina. Insulina? Diz que aquilo ali é insulina. Então, tem uma planta que chama insulina. Se você ainda não usou, viu Silviane, se você ainda não usou, tenta a insulina, né? A pata de vaca. Isso, a pata de vaca. A que dá na mata. Não é aquela da cidade. É aquela da flor branca, que tem espinho. É a nativa, tá? Eu não sei como é que usa, porque eu nunca usei isso aí. Fazia chá, eu fazia pro seu pedo. Fazia chá, fazia pro seu pedo. Gente, mas diabetes, eu vou falar pra vocês. É dieta. Vocês têm que fazer exercício. E deixar de comer carboidrato, né? Porque isso aí que parece que é o principal. Se não fizer isso aí, só com chá não resolve, gente. A Márcia e o Agnaldo Lima de Carpina, Pernambuco. Um abraço. A Janaína de Uberaba, Minas Gerais. Um abraço. A Juciária Rezende de Custódia, Pernambuco. Um abraço, Juciária. Ana Angélica Abaiana que mora em Cosmópolis, São Paulo. Um abraço. A Cris Andrade de Guariba, São Paulo. Um abraço, Cris. A Fabiola de Cuiabá. Um abraço. A Marli, a Grazi e o Roberto de Macaubal, São Paulo. Um abraço. A Naya de Vitória do Espírito Santo. Um abraço. E a Sueli de Itaú, Minas Gerais. Um abraço. Gente, acabou. Os abraços acabaram, mas eu quero falar uma coisa. Você convidou a Patrícia pra vir aqui, ou eu convidei, ou ela se convidou, eu não sei, pra vir fazer receita. Então, o povo tá achando que eles querem ver você na cozinha e que você tá muito triste, que você tá muito... como fala? Não sei. Sem graça. Não, mas... Porque as pessoas tão vindo aqui. Não, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Não é que eu fico triste. É que às vezes eu fico correndo demais com o Benjamim. Vou pra um lado, vou pro outro, vou pro outro, vou pro outro. E não dá pra ficar junto ali, né? E não dá tempo pra ficar junto. E também eu gosto de deixar ela, quem tá cozinhando, eu gosto de deixar ficar à vontade na cozinha, pra eu não atrapalhar na receita dela. Isso mesmo. Mas eu não fico triste. Eu fico feliz da vida, porque tá vindo na minha casa cozinhar. Na minha humilde residência. Mas quem quiser vir, pode vir, que eu não vou ficar triste. Eu adoro ver vocês aqui na minha cozinha. É assim, isso mesmo, Alexandrena, gostei. Um abraço pra vocês, gente. Obrigado. Um abraço pra Ana Padovani, que ensinou a receita do sapão. Valeu, é. Muito legal. Olha, Ana, não ficou igual o seu, mas ficou. Aí a culpa é da soda. Tchau, gente. Um abraço pra todo mundo. Obrigado pelo sono do Benjamim. Obrigado pelo sono, senhor. Sono sagrado. Sono sagrado, né? Nossa, ficou muito lindo. Amanhã ficou muito bonito. Essa ficou uma imagem bonita, assim. Ah, tá. Essa janela e você com essa cara de baiana. Com meu sorriso lindo. É. Essa cara de africana que você tem. Vixi, Mari. Vixi, Mari. Vixi? 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 Legenda Adriana Zanotto